Bom dia, meu querido Tom Oliveira! Eita, que prazer grande estar com você, meu irmão! Pois é, Tom Oliveira, veja só, na minha vida, antes da música, eu era militar, cara. Eu servi seis anos a aeronáutica, né? Eu servi a base aérea do Recife, por seis anos. Inclusive, eu tenho muito orgulho, né? Quando eu fiz bastantes amigos, foi um momento, assim, marcantes da minha vida. Não tem nada a ver com o lado musical, mas que é como digo pra você, uma caserna, você viver nela, você compartilhar com grandes pessoas, um lado de hierarquia, né? De obediência, de tudo. Mas até hoje eu guardo coisas boas da aeronáutica. E isso foi fundamental na minha vida, entendeu? E o outro lado, assim, por que que eu realmente tinha que abraçar esse mundo? E por que que realmente a música apareceu na minha vida? Justamente, aquela velha, acho que ela deve estar acontecendo com você, deve estar acontecendo com tanta gente por aí. A cobrança do próprio povo, né? Já que eu fazia muita música aí pro Jorge Deltinho, antes, né? De aparecer e compunha, participava de festivais, tudo. Então, é aquela cobrança dos amigos, por que você não grava? Por que não grava um disco? Por que? E o meu desejo interessante era seguir a carreira militar. Era ser sargento, oficial, quem sabe, né? Mas aí chegou um dia onde eu tive que trocar o avião pelo violão. Isso, isso, isso. Por não. Pois é, rapaz, muita gente, muita gente boa. Gravou música de Petrúcia Amorim, tá certo? E as músicas, como você sabe, fizeram bastante sucesso. Músicas como Tareco Mariola, Filho do Dono. Anjo, quero bem, meu cenário, nem olhou pra mim, ó pra aí. E tantas e tantas outras confidências, devagar. Então, muita coisa boa, né? E rolou, e que pra mim, um prazer ao longo desses 35 anos de carreira. Sim, com muito prazer, com muito orgulho. Ô, rapaz. Músicas assim, ó, que o povo conhece. Eu não preciso de você. O mundo é grande, o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meio verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mancar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, Majão. Pois, ó. Nos braços de uma morena, eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-rubo escancarado. Vestido e um amassado, debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede. Coisas bacanas, como esse aqui, ó. Grande, grande sucesso. Que o povo sabe. Estrela cadente que risca o céu, na direção de Maceió. Ai, me leva, me leva. Eu ando aqui tão só. Isso aqui, ó. Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver. Se tudo tinha mesmo que acontecer. A gente já nem mais fazia amor. Se você não soube me fazer feliz. Outro grande sucesso aí, ó. Isso aqui, como todo mundo sabe, que realmente, né? Essa é a voz pelo Lá, 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 Lá. Essa é a voz pelo Lá, 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 Lá. Como começa aqui, ó. Outro grande sucesso, ó. Pra você ver, muito sucesso, muita coisa, né? Aliás, eu acredito, só pra você ter ideia, deve ter sido por aí, mais ou menos, uns 40 a 50 sucessos. Pois é, meu amigo, eu também fico muito feliz. Eu agradeço demais, né? Esse momento que você nos dá, tá certo? E com certeza, quando eu estiver aí em Campina Grande, ou dar aquele abraço em você, comer aquele bode, né? Uma caixeira, ou entrar aquele feijãozinho verde, rever os amigos. Isso, pra mim, é uma grande felicidade. E dividir esses papos, botar os papos em dias, como a gente fala, correto? Contar a minha história a você pessoalmente, né? E lamentar essa pandemia, esse mundo que a gente tá vivendo. Mas, com certeza, tudo vai mudar. Ano que vem, o coco vai ser de roda e a pancada do bom diferente. Ah, como é o prazer, como é o prazer. Tá certo? Isso aqui, ó. Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer Que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Meu baião Valeu, Tom Oliveira! Um beijo no seu coração! Exato! 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 O que é isso?